Olá, boa noite! Estamos em clima de Natal e com um presentão pra vocês. Afinal, um dos clássicos do cinema mundial completa 40 anos essa semana, agora no domingo, dia 25 de dezembro. E eu estou falando, claro, de E.T., o extraterrestre, filme do Steven Spielberg, que mistura ficção científica, aventura, drama e levou milhões de espectadores ao cinema. Mais do que uma história sobre um alienígena preso na Terra, o filme comove pela força da amizade entre o extraterrestre e o menino Elliot. O Metrópolis de hoje, então, quer matar as saudades e também relembrar de outros alienígenas do cinema. Então, espia! Nosso cardápio natalino de hoje! O meu destino não é ficar nesse poste. Eu preciso sair! A dublagem de games para o português ganha força no Brasil. E o nosso repórter Cadu Novaes conversou com os dubladores do recém-lançado God of War Ragnarok. A terceira edição do Festival Na Lata levou novas cores para um dos endereços mais descolados de São Paulo, o bairro de Pinheiros. Há 40 anos estreava no Brasil ET, o extraterrestre. Ganhador de quatro estatuetas do Oscar, ET quebrou todos os recordes de bilheteria. Os seres alienígenas sempre fascinaram as pessoas que não querem se sentir sozinhas no universo. E para você, qual é o seu ET favorito? Quando o ET estreou, em 1982, o Brasil tinha acabado de ser eliminado. Assim, um pouco antes tinha sido eliminado da Copa do Mundo de 82, que deixou o país num baixo astral tremendo. E estava naquela fase que a gente precisava se alegrar de alguma forma. Quando o ET estreou, tinha lá, passando em um monte de cinemas. E eu escolhi o Cine Comodoro, bem no centro de São Paulo, que tinha aquela tela Cinemascope, aquela tela gigante. Falei, bom, esse é o filme ideal para assistir no Comodoro. A mensagem mais forte que eu enxergo no ET, e acho que por isso que ele se transformou num clássico, é essa ideia do amigo imaginário, né? Aquela que veio na figura do ET, que é um ser extraterrestre. Mas o que a gente vê é aquele amigo que está precisando de uma ajuda, é aquele amigo que faz umas coisas meio engraçadas, às vezes esquisitas. O Stephen Spielberg, quando dirigiu, e eu acho isso uma daquelas genialidades, ninguém contou para a Drew Barrymore, que era a menininha ali com seis, sete anos, que na verdade aquele ET era um boneco, né? E ela acreditava mesmo que ele era de verdade. Eu acredito que ET era real, realmente loved him in such a profound way. É isso, tipo, true que... O que vai acontecer? Porque eu ia ir e tomar lunch de ele. E ele, eu encontrei você lá, só falando de ET, E.T., phone home. E.T., phone home. E.T., phone home. E quando as autoridades tentam capturar o ET, o extraterrestre, todo o esforço das crianças para levá-lo embora é tão forte que não tem como não se emocionar, aplaudir, chorar. E é isso que faz dele um clássico. Quando o filme estava para completar 20 anos, a editora Ática, eu já fazia livros para a editora Ática, me perguntou, você foi ver ET, você já viu o filme e gosta? Só que, como já fazia 20 anos que eu tinha visto o filme, eu falei assim, vou pegar os meus filhos agora. E eles se encantaram com a história, da mesma maneira que eu tinha me encantado, mas aí já adolescente, em 82. O voo das bicicletas com a lua ao fundo, o desespero de ET na hora de ligar para casa, a hilariante cena do porre de cerveja. Não vou contar mais para não estragar as surpresas de sua leitura, mas a lembrança mais forte que guardo até hoje é que todos aplaudiram o final do filme. A sensação é que todo mundo que desenhou ETs, que desenhou esses seres extraterrestres, ele se caprichava nos traços para tornar eles seres malignos, maléficos. E o ET não, ele foi o contrário, ele fica bonzinho e você quer... Eu lembro da minha filha ter o bonequinho para dormir com o ET, que era o boneco fofinho. Mas nem sempre os ETs na história do cinema foram bonzinhos e símbolos de amizade. Na década de 1950, quando imperava a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, os filmes mostravam os extraterrestres como malvados invasores da Terra. Como o clássico A Guerra dos Mundos, de 1953. A produção ganhou um remake em 2005, estrelado por Tom Cruise. E assim como o ET, também dirigido por Spielberg. Por outro lado, também na década de 1950, Hollywood produziu um filme em que um extraterrestre desembarcava aqui na Terra, trazendo uma mensagem de paz, que não foi muito bem entendida pelos humanos. O dia em que a Terra parou, ganhou um Globo de Ouro Especial por promover o entendimento entre as nações. Foi refilmado em 2008 com Keanu Reeves. Claro que David Bowie, nosso Starman, nosso homem das estrelas, também viveu um alienígena que vem à Terra em busca de água para salvar seu planeta. E foi em 1979 que foi lançado um dos maiores clássicos da ficção científica. Alien, o oitavo passageiro de Ridley Scott, misturava doses de sci-fi e terror que são copiadas até hoje. Alguns filmes sobre ETs fogem do clichê de serem ameaças à humanidade ou amiguinhos que querem voltar para casa. Por exemplo, Distrito 9, de 2009, com direção de Neil Blomkamp, mostra uma nave espacial gigantesca que, por estar com defeito, parou sobre Joanesburgo, na África do Sul. Milhares de alienígenas são confinados num campo de refugiados, onde são maltratados pelo governo. Xenofobia e segregação social são os temas do filme. Por exemplo, a chegada de 2016 com o direção do canadense Denis Villeneuve nos provoca reflexões sobre como seriam nossas reações diante do primeiro contato com alienígenas. Como seria a nossa comunicação? Amy Adams brilhou no papel de uma linguista que tentou decifrar a linguagem dos ETs. E o filme teve oito indicações ao Oscar 2017. O que diz ele? Ofere a arma. Para terminar, uma curiosidade. Nossa tentativa de mostrar o encontro entre humanos e ETs é bem antiga. Em 1902, o francês Georges Méliès fez o primeiro filme de ficção científica da história. Viagem à Lua mostra um grupo de homens viajando para o nosso satélite natural. Lá eles são capturados por homens-lua, ou seja, extraterrestres. Isto mostra o quanto a gente acredita que a verdade está lá fora. Adoro filmes de ficção científica e de ETs, então. Bom, vamos para uma nota mais séria. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou essa semana a socióloga Marília Marton para o cargo de secretária de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A Marília assume em janeiro a secretaria. Ela já foi chefe de gabinete da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação em anos anteriores. Nos últimos anos, ela ocupou cargos públicos na prefeitura de São Caetano do Sul. Vamos falar, então, agora de games, porque tem um setor do mercado de jogos eletrônicos que está em expansão, é o de dubladores de jogos. Como a quantidade de jogadores não para de crescer aqui no Brasil, as desenvolvedoras de games têm incluído cada vez mais opção, principalmente nos grandes lançamentos, como é o caso de God of War Ragnarok. Para a alegria dos fãs, tem novo game de uma das franquias mais idolatradas do momento no mundo dos jogos. É God of War Ragnarok. E se dá pra dizer que alguém é tão importante quanto o game e os personagens, são os dubladores. Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo, pro monstro que mata sem nenhum motivo. Eu dublo o Atreus, o filho do Kratos, e o processo de dublagem foi muito interessante, porque em 2018 eu também dublei ele, e ele era o menino mais novo. Então eu fazia minha voz assim, cuidado pai, lista! Dessa vez ele cresceu, e eu agradeço a muitas pessoas, aos desenvolvedores do jogo, que não fizeram ele ter 3 metros de altura e uma voz grave, porque aí eu consegui dublar ele, né? Foi só um tempinho que passou ali, ele ainda tá na adolescência. Diferente da dublagem convencional que a gente tem a imagem, no game a gente tem a referência sonora, a gente tem o áudio do ator original que gravou. Seja por confidencialidade, seja porque não tem como ver as imagens, já que tem muitas falas que a gente escuta quando o personagem tá de costas, tá batendo em algum monstro, tá correndo. É um processo que demora meses, a gente não grava todo dia, a gente grava, vamos supor, gravou dois dias, aí passa um mês, aí grava mais três dias, aí passam 20 dias, aí grava mais um pouquinho e assim vai. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você mute contra os deuses. Como é que é dar a voz ao Krips? Para uma pessoa que é gamer, eu jogo desde criança, é uma honra fazer parte desse universo gamer e fazer um personagem que é tão icônico, um personagem muito forte, muito importante. Mesmo quem nunca jogou videogame, já viu alguma imagem desse personagem. E eu reconheço essa cara feia de longe. Inclusive, você dando a voz pro Krips, você também fez um ensaio, né, vestido de Krips. Como é que foi esse ensaio pra você? Eu não tive a ideia de fazer esse ensaio, porque, por exemplo, sou apaixonado pelo personagem. Tem até uma tatuagem aqui, não apenas dele, mas de outros personagens de games que eu dublei. E aí eu contratei um fotógrafo, um maquiador e um editor de foto pra fazer esse ensaio e o resultado ficou muito melhor do que eu imaginava. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. E pra quem já está de férias e sem saber o que fazer aí com a criançada, atenção pra essa dica. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa promove até o dia 30 de dezembro uma série de atividades circenses no espaço Mundo do Circo, inaugurado no Parque da Juventude, na Zona Norte de São Paulo. São três lonas que abrigam espetáculos, exposições e oficinas. Todas as atividades são ligadas à magia do circo. E o melhor ainda, de graça. As informações estão no site mundodocirco.sp.com.br Ok? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz Que a moçada vai pedir bis Que a moçada vai pedir bis De volta e com uma notícia muito boa Porque o SESC São Paulo acaba de assumir o edifício do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. A sede da companhia, que viveu seus tempos de glória nas décadas de 50 e 60, vai abrigar uma nova unidade do SESC. O contrato de sessão especial da FUNARTE, responsável pelo TBC, desde 2008 e o SESC prevê a ocupação do espaço por 35 anos, renováveis por mais 35. O SESC se compromete em entregar o imóvel pronto para uso até 2030. No acordo ainda estão a manutenção do nome do teatro, que passa a se chamar SESC-TBC e preservação da vocação teatral do espaço. O TBC é um marco do moderno teatro brasileiro. Aí cenógrafos, diretores, atores, atrizes iniciaram a carreira por lá. Por exemplo, Paulo Otrano, Tônia Carreiro, Cacilda Becker e tantos outros. O edifício foi tombado pelo patrimônio histórico estadual em 1982 e há pelo menos 20 anos estava abandonado. E o assunto agora é arte urbana, porque 13 artistas se dividiram pelas ruas de Pinheiros, em São Paulo, para mudar a cara do bairro. Cada um escolheu uma empena, que é aquela parte lateral do prédio, e deixou por lá então o seu mural de grafite. Eles participaram da terceira edição do Nalata Festival Internacional de Arte Urbana. E o nosso repórter, nosso vídeo repórter, Rodrigo Leitão, estava lá e acompanhou tudo. O Nalata Festival é um festival de muralismo e arte pública. A gente vem transformando a cidade, trazendo mais cor, trazendo obras a cada ano mais diferentes. A gente costuma sempre dizer que o Nalata é um museu a céu aberto, é um museu para quem está dentro do ônibus, é um museu para quem está dentro do carro. É tentar trazer arte para a vida das pessoas. Todo ano tem um tema. Nessa edição o tema do festival é resistência. E a gente decidiu convidar um artista que é o Zé Lixo Mania para criar aqui essa tipografia, trazendo o nosso tema numa estética de pichação. Há uns oito anos atrás eu comecei uma espécie de mapeamento de letras populares, que eram tirar fotos de lugares, comércios, bares, e tentar mapear letras de A a Z e de 0 a 9. A Mepena é feita de um alfabeto decorativo amazônico, que basicamente é o único alfabeto genuinamente brasileiro. É um alfabeto das embarcações amazônicas. A gente fez um mapeamento através de outros abridores de letra e resolvemos trazer isso para o Mepena de São Paulo. Vamos subir para ver essas letras amazônicas de perto. Bora! Existe um processo de mapeamento dessa letra amazônica, mas também existe um processo de reconhecimento como patrimônio material brasileiro. Então, como os argentinos têm o fileteado portenho, a gente tem a letra decorativa amazônica. Pelo nosso país ser muito extenso, a gente não tem isso catalogado como um patrimônio, mas a briga está aí e a ideia de colocar isso na parede é que isso tenha uma visibilidade maior, um reconhecimento maior como forma de arte também. Tem uma mistura de uma natureza sintética. Eu acho que, como eu sou um artista de rua, que eu tenho toda essa influência de estar na rua, a gente vive num mundo de tecnologia, então eu gosto de juntar tecnologia e natureza. O meu trabalho é composto por fragmentos, por peças. Isso aí é a influência da minha infância, que meu pai era carpinteiro, então eu cresci brincando com pedaços de madeira e isso acabou influenciando o meu trabalho. Me deu essa intuição de criar as cores, juntar elas e construir. Moralismo em São Paulo, eu acho que é uma vitória, né, meu? É um passo muito legal para a cultura, porque é uma arte pública, é uma arte que está acessível para todas as pessoas. E eu acho que embeleza a cidade também, né? Nós, moralistas, cada um tem o seu próprio conceito e a gente trazer isso e poder compartilhar isso com a população, com os locais aqui, isso é muito importante. E essa semana nós perdemos o ator Pedro Paulo Rangel. O Pedro Paulo foi um homem do teatro. Ele fez a sua primeira peça profissional em 1968, Roda Viva, inclusive, com direção do Zé Celso Martinez Corrêa. Na televisão ele atuou em inúmeras novelas, mas também participou de programas de humor, como Vivo Gordo, em 1982, e também TV Pirata, em 1988. O seu último trabalho foi aqui, na TV Cultura, na série Independências, de Luiz Fernando Carvalho. O Pedro Paulo fez um bibliotecário austríaco que veio ao Brasil acompanhando a princesa Leopoldina para cuidar da biblioteca particular dela. Todas as falas dele foram em inglês e ele teve, então, aulas com um professor britânico. A gente separou, então, um trecho dele na série. E daqui a pouquinho nós estamos de volta. Oh, it was a sad day when I left all share to be with you, milady. And I don't even know how to tell you. Something serious happened to your daughter. I'm your servant in your home. I have my honor to preserve my daughter. You will not lose anything, sir. Least of all, your daughter will. You will not lose anything, sir. E agora a gente tem um lançamento exclusivo aqui no Metrópolis. É o clipe Cavalo de Aço que faz parte do Balanço Black Project. que é um projeto que está levando música negra brasileira para as principais capitais do país com shows e gravação de álbuns. O clipe tem Paula Lima, Gabriel Moura, a lenda viva do som nacional de Melo e o dançarino Nelson Triunfo. É para aplaudir de pé. O clipe faz uma referência aos sapatos dançantes da época áurea, dos bailes e as imagens aí, ó, um show à parte. Elas foram extraídas do documentário Balanço Black, do diretor Flávio Frederico. O álbum Balanço Black Deluxe já está disponível nas plataformas digitais. Cavalo de Aço é a faixa bônus do álbum. Então, aumenta o som e bora curtir. Segunda-feira nós estamos de volta às 7h20 da noite. Feliz Natal para todos e todas. Um beijão. Sábado chegou, Sábado, eu não vou negar, Sábado. O baile Black sou Sábado, eu vou me jogar Sábado. Sou o Grand Prix, furacão, dois mil, cash box, quarteirão, do sol, abolição, abolição. Black Hill, alô, alô, São Paulo chique, São Paulo chique, Chile show, Black Power, comer pisante fogo ninguém me segura, se eu entrar na pista vira uma loucura. Cavalo de Aço, se três andares, se liga no passo, se liga no passo, espira o palmar, espira o palmar. Sabata, 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 Sabatou, Sabatou, Sabatou. Boa noite. Sábado chegou, sábado, eu não vou negar, sábado, no baile flexor, sábado, eu vou me jogar, sábado, sou grampinho. Foracão, dois mil, cashbox, quarteirão, eu sou a polição, Black Hill, alô, alô, São Paulo X, São Paulo X, chic show, Black Power. Valo de aço, valo de aço, três andares, se liga no passo, estilo palmar, sábado, 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 sábado. E aí, meu cardão, olha a grife. É no brilho do calçado que se vê a qualidade da pomada, o bebê é um produto inteiramente Orniex. Sábado. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá.